Mas olha só, olha que interessante, cara. Isso aqui eu achei muito bom, eu achei muito da hora essa notícia, eu peguei lá no Canaltech, tá? Achei em Shopee Aliexpress, taxação pode render 8 bilhões ao ano, avalia governo. Pode render 8 bilhões, né? Isso é que é complicado, quando o pessoal começa, pode, pode chegar até isso, pode não sei o que lá, nova placa promete, pode até chegar a 3 vezes, né? Então olha que interessante, cara, olha que interessante. Achei em Shopee Aliexpress, taxação pode render 8 bilhões, né? Então nós temos aquela brincadeira, da tal da chamada curva de Laffer, né? Que quando tu começa a aumentar, eu não vou explicar tudo, né? Mas quando tu começa a aumentar os impostos sobre um serviço ou sobre um produto, menos pessoas vão mostrar interesse por ele, né? Tanto que nesses últimos meses, todas as notícias que estão aparecendo sobre Shein, Shopee e Aliexpress estão mostrando que as vendas estão no mais baixo patamar dos últimos anos. Quando falaram que ia ter essa taxação, todo mundo correu comprar. Então, tipo, bateu recorde de vendas. E nos outros 2, 3 meses que vieram depois, bateu recorde negativo, no caso, menos compras e menos vendas no período histórico Shein, Shopee e Aliexpress, né? Porque o pessoal correu pra comprar antes, antes de ter a taxação, e agora o pessoal tá meio com o pé atrás, né? E, obviamente, se antes podia ter até uma arrecadação de até 8 bilhões de reais, a gente vê aí que, tipo, não vão conseguir arrecadar 8 bilhões porque as pessoas não compraram. Olha que estranho. Quando a gente... Olha, pra te ver como é estranho isso, né? Foi só a gente taxar em mais de 80% as compras do Aliexpress, que diminuiu as vendas. E, cara, eu vou falar a real pra vocês. Pra essa galera que ganha 40 pau por mês, 30 e poucos mil por mês, mais auxílio terno, auxílio fruta, auxílio moradia, 30 passagens de avião que eles vendem nas empresas, nas companhias aéreas ali, trocam por voucher, vendem os vouchers e ganham mais 40, 50 mil por mês só das passagens aéreas que eles vendem. Cara, tipo assim, eu genuinamente acredito que muitos dessas pessoas que não produzem nada pra sociedade, no caso os políticos, eu genuinamente acredito que eles pensam assim. Que eles pensam, não, vamos taxar em 60, 70% e nós vamos arrecadar 8 bilhões. Na cabeça deles, porque na cabeça deles, se eles quiserem comprar um cabo, se eles quiserem comprar, sei lá, um case desse aqui pra colocar um HD e custa cento e poucos pila e eles terem que pagar 70% de imposto, cara, pra eles é tranquilo, joga lá, pô, ganha 30 pau por mês, quem é que não vai conseguir pagar 70% de imposto sobre algo? Eu posso? Por que as pessoas não podem? Entendeu? Então, eu genuinamente acredito que muitos dos políticos viram isso aqui como algo, tipo, é, vamos arrecadar 8 bilhões a mais, né? E aí vem a paulada, né? Aí vem a paulada, né? E aqui eu tô pegando a notícia do Globo, tá? Tô pegando a notícia do Globo, tá? O Globo, todo mundo sabe que é, né? Um dos pilares estruturais da verdade e da soberania da democracia democrática no Brasil. Desconto de 6,8 bilhões na multa da JTF provoca crise no Ministério Público. Então, olha só. Eles pegaram esses bilionários que roubaram dinheiro, são réus confessos, eles confessaram o crime, eles foram multados em mais de 10 bilhões de reais. Ah, só paga 3, irmão, deixa 6,8 aí que o governo bate no peito e a gente, sabe? Mandou 6,8 bilha, pá! Sabe, o primo rico deve falar bilha, não deve falar bilhão, deve falar bilha, né? Mandar 6,8 bilha aqui, pá, mete no peito. Sabe por quê? Porque esse 6,8 bilhão que nós estamos tirando de pessoas multibilionárias que enriqueceram roubando dinheiro e desviando dinheiro pra aquela quadrilha que é o Partido dos Trabalhadores, mas aí a gente taxa em quem? A gente taxa em quem? Diz aí. Diz aí quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar esse 6,8 bilha? Quem vai pagar esse 6,8 bilha? Hã? Quem é que vai pagar? É o bovinão, né? Eu só quero é ser feliz, vender tudo que eu tenho e fugir desse país. Ô, cara, até acho que até eu vou pegar um patrocínio da 7, cara, porque, pô, cara, o que eu tô falando aqui pra galera fugir do Brasil, o que eu tô mostrando de notícia pra galera fugir do Brasil aqui, não é pouca coisa. Então o governo vai lá, tira o pai dos pobres, tira dos pobres, porque tu acha que político compra a roupinha da Shein? Tu acha que político compra kitzinho do AliExpress? Tu acha que político vai comprar uma miniatura com recasting feito nessas porra de sites chinês? Claro que não, irmão. Pô, o maluco pega um bate e volta aqui pra Miami, faz as compras lá, traz um iPhone, traz umas câmeras fotográficas, traz uns notebooks, uns iPads, uns iPod. Você tá entendendo? Por que você não pega um avião também e vai pra Miami comprar um iPhone por um terço do valor que ele é no Brasil? Você tem que tirar essa mentalidade da pobreza aí, cara. Então o pai dos pobres, ele estupra, a palavra correta seria estupra os pobres, para dar pra quem? Pra multibilionários. Sabe por quê? Porque esses multibilionários, né, esses multibilionários, eles fazem lobby. E eu acho tão interessante como o pessoal usa a palavra lobby como sendo uma coisa convencional. Vocês sabem o que é lobby, né? Lobby é o seguinte, né? Eu sou dono de um frigorífico, eu sou dono de 60% de todos os frigoríficos do Brasil. E eu quero que o governo, né, passe umas leizinhas lá pra, né, deixa que eu, né, deixa que eu faço, né, piora o cenário pra quem quiser entrar no mercado, pra quem já está no mercado, dá uma aliviada aí. E aí quem sabe você ganha um evoque, né? Quem sabe a gente pega ali todos os membros do teu círculo de avião, dá uma evoque pra cada um, dá uma maletinha, agora fizeram a nota de 200? Pô, irmão, antes cabia quanto? Antes cabia um milhão só na, antes cabia um milhãozinho só na malinha. Agora a gente consegue botar quanto? 2 milhão, a inflação, você tá entendendo? Entendeu? Vocês acham que a nota de 200 foi feita pra quê, irmão? A nota de 200 reais foi feita pra quê? Pro político conseguir botar o dobro do dinheiro físico e na metade do espaço. Irmão, pelo amor de Jesus, que Deus é o Senhor. Vocês estão ligados? Então, tipo assim, o pai dos pobres taxa o pobre para dar benefícios pra quem? Pro rico, fazendo exatamente o oposto que ele prometeu nas eleições. Não é mesmo? Não seria justo? Não seria mais justo? Não seria mais justo? Vamos lá, para pra pensar. Bovinão, bovinão, bovinão. Calma, calma. Não seria mais justo nós aumentarmos? Não seria mais justo a gente aumentar? Cara, acho que a JBS, esses frigoríficos, essa porra aíada, essas OAS, essas empreiteiras, esses caras roubaram muito dinheiro. Vamos duplicar a multa desses caras e vamos tirar do AliExpress, Shopping, Shen. Você não acha que seria mais justo isso ou não? Seria ou não seria? Os caras estavam pegando 30% de propina, as construtoras estavam pegando 30% de propina para distribuir ali para os amiguinhos políticos. Você não acha que seria mais justo então nós duplicar a multa que as empreiteiras e os frigoríficos e essa galera, os irmãos de Wesley e as empreiteiras fizeram, duplicar a multa deles e tirar do AliExpress, Shen, Shopping? Ah, não seria melhor? Aí sempre aparece aquele bovinão. Mas e o velho da van? O cara não tá pegando isso, o cara não tá pegando isso. O cara... Todo vídeo que eu falo sobre isso, todo vídeo que eu falo sobre isso, aparece um bovinão e fala assim, e o velho da van? Eu falo, pô, o que que tem o velho da van, caralho? E o velho da van? E o dono da Multilaser? E não que não esteja errado, né? Não que não esteja errado. Eles estão falando, pô, cara. Mas tipo assim, o pessoal usa um desvio de mais de um trilhão de reais. O pessoal usa o desvio de um trilhão de reais por uma babaquice que um desses caras comentou em alguma rede social. É a equivalência. A equivalência do brasileiro é essa. A equivalência do brasileiro é essa, cara. Tá ligado? Tipo, é essa. A equivalência do brasileiro é assim, cara. É assim que o brasileiro faz uma parada assim, não, acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Tipo, pô, a minha empresa vendeu uma pendrive sem... A minha empresa vendeu uma pendrive sem emitir nota fiscal. Bandido, empresário bolsonarista só negando impostos e fazendo com que o SUS não tenha dinheiro pra pagar a sua cirurgia. Não é mesmo? Entendeu? Aí a galera lá só nega imposto, compra político, faz lobby, propinocracia. Tem um literal... Cara, os caras literalmente... Os caras literalmente tinham um setor na empresa, as empreiteiras. É só de pagar propina. Tinha um setor, tinha pessoas... Tinha pessoas... Mas pensa aí! O brasileiro esquece, viu? O brasileiro esquece. Tapão na nuca do brasileiro, cara? Dá a dedada no brasileiro? O brasileiro fica aqui... Aí já vê que o Mengão tá jogando. Como é que vai ser o jogo final de semana? Ô, e o jogo final de semana, vai ter? Vai, vai ter uma paleta com osso. Vamos fazer uma paleta com osso, Skol Latão. Vamos, vamos fazer uma paleta com osso, Skol Latão. O cara esqueceu na hora, o cara esqueceu na hora, irmão. Você viu quem tá no paredão do Big Brother? Você nem... Você nem viu agora na Globoplay que botaram o Rei do Gado? Você viu que a Lavínia Blazac foi lá o cara... Meu Deus do céu, o cara fosse 10 mil cabeças de gado pra casar com a minha filha. E o violeiro saiu todo triste, meio dentro do céu. Como é que vocês acharam? Nem o bota o paletão do Big Brother, Skol Latão, um quilo de paleta com osso pra fazer um churrasquinho. Ih, irmão, tá tudo tranks. Tá tudo tranks. Sabe qual é que era? E se tu reclama, você é um... Sabe por que eu estou reclamando? Porque eu sou empresário bolsonarista. É por isso que eu estou reclamando. É por isso que eu estou reclamando, entendeu? E a Larissa Manoela? A Larissa Manoela, meus queridos. E a Larissa Manoela que foi na praia e não podia comer um milho lá? Pô, vamos falar um negócio real aqui. Irmão, se você come milho na praia, aquele milho merda, e eles pegam um bolo de margarina e passam em cima e fica aquela banha toda assim, sabe? E aquela pobreada... Eu não consigo imaginar... Você consegue imaginar a Larissa Manoela comendo um milho nojento daqueles na praia? Eu como! Eu como, cara, porque o meu organismo, se eu comer um pneu de um carro, eu cargo certinho. Só que... Mas você já imaginou a Larissa Manoela comendo aqueles milhos na praia? Sabe aquele milho quentão na praia assim? Aí tu passa aquela... O cara vem com uma colherona assim, passa uma margarina em cima, derrete daquele milho e entra tudo nos buraquinhos que tem no milho assim? Aí tu come... Eu imagino... A Larissa Manoela come um negócio aí, caga. Caga a alma dela, caga a alma dela. A Larissa Manoela vai comer milho em praia, não é vocês caíram nessas torinhas aí. Dá vontade de dar uma... Sabe?